Manda sua rima, tchato, tchato, mana, mana Viver, viver, viver do sonho, mas pra inveja é pesadelo Elas vai, posa no naife do maluque Tô de espertivo, perfumada e com dinheiro Que eu vou comer, eu vou escolher a dedo Essa é a nossa devoção, se é polvinho, fica cedo Tipo comemoração, um brinde, pois verdadeiro Hoje é fogo no bailão, vai ser daquele jeito As top foguetão e os vilão gastar sem medo Hoje é fogo no bailão, vai ser daquele jeito As top foguetão e os vilão gastar sem medo Cheguei no anonimato com um F sorrisinho Se fiquei na lembrança, não deixe estar de mim Como que não quer nada de quebrada Pra comprover a cena, pra se jogar Ali até dançar uma carene na cara de pau Quando ela embarcou, comigo postou foto De um insta, já digo amor, isso vai dar pior Eu digo com razão, o caô da novinha trouxe mó repercussão Se antes hesitava, hoje trava se trombar na rua A ação de se iludir, afirma o culpá-su Hoje tu avistou, na certa pensou besteira Pra chamar minha atenção, louca de qualquer maneira E apesar de tudo, do nada a vida mudou Como já houve, adição é só pros vencedor Mas hoje os 4M tá indo bem adiante Pois o menor guerreiro investiu em diamantes Uma visão que acerta, agora mando a tona Se a fiel for responsa, tenha lhe passar vergonha Deu a hora, partiu como o vento Hoje tem evento das reproduções No olhar mesmo sem dar o papo Pois já ficou claro minhas intenções Que sonho da boca pra bora, quando foi embora tu já esqueceu Esperança se meteu, aliança, pois desde criança sou um sutil O meu, tô no caminho para ser realizado Com a base cheia de pilares, apenas um braço Causei um estrago, uma atração fatal Pra mente delas desleal Ou pra algumas cinderelas Tal delas mencionadas Tem algumas paradas Já mais dejeitadas Por muitos Mas hoje sem as verdadeiras faces Se tá querendo amor, esconde Espero que não me ache Se tá querendo amor, esconde Espero que não me ache Espero que não me ache Se tá querendo amor, esconde Empunga as palavras Papum saciada Não entendo o motivo do drama Faz assim Relaxa no green, no fim Raja com a sua rádio Eu estava disposto Mas não no seu bolso Sente de no bolso Aí você não late Porém Você confessa que No rap eu tô sem entrega Eu duvido que não Fala que não A sua cara não nega Pode vir que hoje Seu destino já foi definido Nas loucuras Um chat à luz da lua Relatou o sonho que teve com o homem De repente Aconteceu algo entre a gente Naquele momento Exacarente No pôr do sol Você já tá na bota Eu não me faço No seu coração Eu me encaixo De pouco em pouco Você tá no espaço Passagem ser direito de volta De repente Aconteceu algo entre a gente Naquele momento Exacarente No pôr do sol Você já tá na bota Não me faço No seu coração Eu me encaixo De pouco em pouco Você tá no espaço Passagem ser direito de volta E pros teca Tchau Pra inveja Tchau 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 Tchau